Que o GTA V é repleto de easter eggs, disso ninguém duvida. Tem até mesmo referências dos próprios jogos da Rockstar Games. E nesse vídeo venho trazer easter eggs do GTA IV no GTA V, mais especificamente do protagonista Nico Bellic. Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e você está no Top Games. E se já curtiu o tema do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Vai ser mais vídeos de GTA, beleza? Então bora pro vídeo. A primeira referência galera, acontece em uma das vezes que você alterna pro Maiko. E andando pela casa, encontra a família dele reunida na mesa, comendo alguma coisa. Ou até mesmo discutindo, brigando. Mas o que realmente importa é você notar seu Jimmy, o filho do Maiko, vai estar mexendo em um nutbook. E se vocês aproximarem a câmera do seu lar, vão ver que ele está olhando o perfil do Nico Bellic, na Life Invader, que seria tipo o Facebook da vida real. Bem legal isso. Mostra até uma foto de Liberty City. Além de alguns amigos que o Nico tem adicionado no perfil. O primeiro sendo o Roman, o primo dele. O segundo ali eu não lembro. Se vocês souberem, coloquem aí nos comentários. O terceiro é o Jacob, Jacob, alguma coisa assim. E o último ali é o Bruce. E esse é meio doidão. Uma referência muito bacana, mostrando o Nico e outros personagens do GTA 4. O próximo fica nessa localização, nessa casa aqui. Aparentemente, parece estar abandonada. E na varanda dessa casa, em cima de uma mesa, tem um cartaz de procurado do Nico Bellic. Quando esse easter egg foi encontrado, os jogadores criaram várias teorias. Que o Nico estava em Los Santos, sendo procurado ou algo do tipo. Nenhuma dessas teorias foi comprovada. Ficando apenas como uma referência mesmo. Esse aqui galera, é um bar. Onde você consegue jogar dardos. Fica nessa localização. E dentro desse bar, nessa parede, tem o quadro de um carro. Parece um guincho. E quem está dirigindo é o Nico Bellic. Tá meio embaçado, mas dá pra ver que é ele mesmo. Agora eu não sei se o dono do bar fez essa homenagem pro carro ou pro Nico Bellic. Se vocês souberem, coloquem aí nos comentários. E agora uma referência no GTA Online. Que é o seguinte galera. Vocês conseguem colocar o Nico Bellic para ser o pai do personagem que vocês estão criando. E desse modo, fica muito parecido com o Nico. E do GTA Online para as missões. Começando com uma de táxi. Quando você compra a Don't Talk Cabco, que é a empresa de táxi, tem alguns clientes VIP. E um deles se chama Walter. Que você tem que levar próximo ao porto. As docas, ali pra aqueles lados. Chegando lá, tem maior discussão. Entre o Walter e alguns integrantes da gangue dos motoqueiros. Os Losts. Você consegue ouvir todo o diálogo. Aí o negócio começa a ficar mais tenso. Prestes a virar um tiroteio. Aí você tem que ajudar o Walter. E se você conseguir eliminar todos os motoqueiros. E completar a missão. Você consegue ver de boa o easter egg. Que está na placa desses veículos aqui do local. Um com o nome de Nico B. Que seria o Nico Bellic. E o outro que está escrito Roman B. Que é o seu primo. Além disso, os carros são do estilo de GTA IV. Na missão Reconhecimento da Joalheria. Tem um diálogo do Lester. Sobre o Nico Bellic. Quando o Michael pergunta se ele não conhece ninguém para montar uma equipe. Vejam a cena do diálogo. O que dá a entender é que o Lester já trabalhou com o Nico. Ou pelo menos conhece. Ou já ouviu falar sobre ele. E por último. Essa é muito top. Na missão O Golpe de Palero Bay. Se você escolher o Pac McElroy. Como atirador da equipe. McReary. Ele que é um personagem do GTA IV. Vai contar sobre o roubo que ele fez em Liberty City. Com o Nico Bellic. Vejam a cena. Você! Generico goon! Qual foi o seu primeiro score de banco? Você sabe o que? O meu primeiro trabalho não é tão interessante. Eu acho que eu estava encontrando para os scores de meu irmão em Júnior High. O que é interessante é o meu maior trabalho. O Banco de Liberty City. Ah, p***. Sim. Eu ouvi que você era parte da equipe que levou isso. Eu acabei de fazer a equipe. Foi eu, meu irmão Derek, Deus resta sua alma. Meu amigo Michael, Deus resta sua alma. E outro garoto, Nico, que provavelmente é morto também. Eles estão mortos. Deve ter sido jinxado, hein? É nesse trecho que ele cita o nome do Nico. E se continuar o diálogo, ele vai contar como foi a fuga desse golpe. E isso é muito da hora, galera. Um próprio personagem do GTA IV falando sobre o Nico. E é isso aí, galera. Esses foram as referências do Nico Bellic no GTA V. Se curtiu o vídeo, galera, deixa o like, se inscreva. E se quiser receber mais vídeos como esse, ative o sininho, fechou? Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho